A estrutura do evento começou a ser montada no Cepal do Jardim América, lugar que receberá o balanço geral nos bairros deste sábado. De cima desse palco vão sair os sortudos da vez. E a equipe das faculdades fã padrão tem uma surpresa para quem vai estar aqui neste sábado. Eles colocaram uma urna em três escolas públicas, uma urna em cada escola pública aqui da Redondeza, para sortear entre os alunos, os vizinhos, quem preencheu o cupom ali? Uma bolsa de estudos integral para qualquer curso, né Adriano? E além disso eles têm um projeto muito bacana, essa é a surpresa. Como que é esse projeto? Nós vamos sortear a bolsa integral para quem esteja participando desta edição do balanço geral. As urnas estão nas escolas e também ao entrar nessas escolas encontramos muitos talentos nessas escolas públicas e estamos dando uma oportunidade de apresentar todo este pessoal. São grupos de dança, cantores e variados, grupos de teatro e muita atração que tem nessas escolas e vamos dando uma oportunidade. Inclusive nós estamos aqui hoje apresentando o Matheus Salvatore, que é do Colégio Estadual Polivalente Prates Goiânia, para dar aí um showzinho aí para o que vai ter amanhã de surpresa também de todo esse pessoal que estamos encontrando de talentos nas escolas públicas. Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo Outro prêmio a ser sorteado será um caminhão cheinho de móveis e eletrodomésticos da Barão Alimentos. Nosso estande já está no capricho aqui, a gente está montando, nosso caminhão já está no laço de presente aí. Quem ganhar amanhã vai levar para casa, você já sabe, né? Um caminhão recheado de prêmios, mobília nova, tudo lindo, acho que a festa amanhã promete, viu? E o último ganhador vai levar três prêmios de uma só vez. Um ano de compras grátis no supermercado Estático. O ganhador terá um ano de economia, nesse ano ele pode usar esse dinheiro que ele usaria para fazer a compra do mês para investir em outra coisa, comprar alguma coisa que tinha sonho e não tinha condição. E o que é bom de tudo isso? Ele vai poder entrar em qualquer uma das seis lojas, comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família e no final a conta que vai pagar vai ser o supermercado Estático. Mais um caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. Está chegando um grande evento e a Novo Mundo está aí esperançosa para dar para vocês um caminhão de prêmios bem recheado. E para fechar o presentão da construção com o irmão Soares. Então corre que ainda dá tempo de pegar os cupons. O presentão da construção nada mais é a solução de uma família, né? Para ter a casa reformada, ter sua ampliação. É só ir nas horas do irmão Soares, não precisa comprar, preenche o cupom, pegue de graça lá. Durante o evento vai ter muita coisa bacana. Uma delas é o projeto Anjos Peludos nos bairros, com atendimento especial aos bichinhos de estimação. Amanhã nós vamos estar sorteando quatro castrações, duas de cão e duas de gato. Nós vamos trazer o veterinário aqui para o local, traga o seu bichinho para receber uma orientação veterinária. Tem as plaquinhas que são vendidas a um preço de custo, dois reais. E sorteio de brinde, de shampoo e condicionador para cães e gatos. E também o projeto Pai Presente para aquele que quer ter o nome do pai na carteira de nascimento. Para ser atendido, é necessário estar de posse dos documentos da certidão de nascimento, documentos pessoais, carteira de identidade, CPF e o nome e a localização do suposto pai. O Instituto de Identificação da Polícia Civil vai fazer carteiras de identidade. É só levar uma foto 3x4, certidão de casamento ou nascimento e comprovante de endereço. Com as faculdades fã padrão, orientação jurídica, corte e escova de cabelo, teste de glicemia e aferição de pressão. E para quem quer se livrar dos vícios, a equipe do projeto A Última Pedra estará trabalhando. Além disso tudo, ainda vai ter passe livre para idoso e deficientes. Tudo isso ao som de várias atrações musicais, como Racine e Rafael. Alex e Guilherme. O cantor gospel Douglas Borges. Foi naquela cruz que os meus medos levou. A dupla Hugo e Raí. Então segura as pontas, vai me medicando. Não vou voltar pra casa pra ficar chorando. Alexandre Dourado. Ele que você adora. Aumente o volume do tapete, chora. Não perca o seu tempo ligando pra mim. E Pedro e Diogo. Agora cantando pra você. É neste sábado, no Cepal do Jardim América, às 8 horas da manhã.